29 de setembro, dia dos santos arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael. A palavra arcanjo significa anjo principal e anjo quer dizer mensageiro, três dos principais mensageiros de Deus. Deus que criou os anjos, seres espirituais, pois Ele é o Todo-Poderoso, criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, como São Miguel. Seu nome significa quem como Deus ou ninguém, nada é como Deus. Um arcanjo que testemunha para todos, para o povo de Israel, para o novo povo de Deus, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que nem o mal existente pode ser comparado ao poder do amor do Senhor. Gabriel significa força de Deus, ou Deus é a minha proteção. Foi Ele, o ser espiritual, que comunicou o nascimento de João Batista, também de nosso Senhor Jesus Cristo, ave cheia de graça. Por fim, Rafael, medicina de Deus, ou Deus curou. Ele, na história da salvação, se apresenta como um canal desse amor do Senhor que cura. Quem cura é Deus, através dos meios que Ele escolhe, até a própria ciência humana. Deus opera também maravilhas. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, que encontram seus testemunhos aqui nas Sagradas Escrituras, na tradição viva da igreja, nas palavras e na catequese dos santos, dos papas. Não podemos ter dúvida que estes três arcanjos estão a nosso favor. Para quê? Para que sejamos cada vez mais de Cristo. Existe hoje, por aí, os esoterismos que buscam tomar até os anjos, como estes e outros. Mas é mal, porque leva para longe de Cristo. A catequese dos arcanjos, dos anjos, tudo aquilo que é da igreja, inspirada pelo Espírito Santo, é para levar a Cristo. E em Cristo, ao Pai, na comunhão desse Espírito Santo, de amor. Por isso, nós pedimos, São Miguel, defendei-nos no combate de cada dia, contra as forças do mal. Dá-nos discernimento, São Miguel Arcanjo, para não entrarmos, não cairmos nas tentações. São Gabriel, ajudai-nos a fazer da força de Deus a nossa proteção, porque somos tão frágeis. Tu sabes, São Gabriel, o quanto que precisamos comunicar Deus para todos. Ajuda-nos, ajuda os meios de comunicação a comunicarem a verdade, o amor, a justiça, os valores do reino e, principalmente, o valor principal, o fundamento da nossa fé, que é Jesus e Jesus ressuscitado. São Rafael, intercede para que os nossos corações, as nossas famílias, nossa sociedade, seja curada dos males, principalmente, do grande mal, que é o pecado e a indiferença religiosa. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós.